O prisioneiro que prendemos ontem à noite, ele é mensageiro do imã Yazid Khalil. Quem é o interrogador? Alice Rossin. O prisioneiro confessou que ordenou o ataque a um alvo americano no Reino Unido. Pode ser biológico. Temos outros dois membros da mesquita dele sob custódia. E como você, eles têm uma longa e obscura viagem de avião no futuro. Qual é o alvo? Era só para eu entregar uma mensagem para ele! É importante? Só a minha vida pessoal. Oi, senhor, esta linha não é segura. Precisamos de você para uma missão de emergência em Londres. Temos um prisioneiro aguardando. Eu já estou tratando disso. Do que você está falando? Não informamos nada da unidade de Londres. Senhor, vocês foram invadidos. O que está acontecendo em Londres, que envolve a CIA no ataque terrorista? O ME-5 está disponibilizando todos os recursos. Acho que eu desbloqueei uma fonte para um terrorista. Ele tinha que ser detido. Precisamos das suas habilidades. Precisamos de você na linha de frente. Qual a sua situação? Em perigo. Alguém está me perseguindo. Acho que sou o único amigo que você tem. O prisioneiro tinha que ser detido. Eu não pretendo deixá-lo ficar assim. Deixe o passado para trás. Ou vai ficar no caminho quando for para fazer. Os vírus globais são a maior ameaça para a humanidade. Cada um deles com uma bomba relógio. Achamos que a teríamos controlado mais cedo. Uma vez armado, só terá cinco minutos. No mundo diferente, não chegamos a essa situação. Estaremos todos nas mãos de Deus. Gosto de pensar que temos influência.